Olá, estudantes! Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de matemática do quarto ano de adequação pedagógica. Eu sou a professora Mirtha e eu sou a professora Fernanda. Vamos assistir um vídeo agora da nossa amiga Lia. Prestem atenção. E aí, o que a Lia está nos mostrando? A importância de cuidar da higienização das mãos, né? Lavando ou passando álcool. Vocês já lavaram as mãos? Muito bem! Agora vamos para a nossa rotina da aula de hoje. Primeiro teremos a separação dos materiais, depois o registro da data e aula, as atividades, o registro no caderno, desafios e o quiz. Materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje. O lápis, borracha, caderno ou folha sulfite para o registro e tampinhas de garrafa. Separem aí que a gente já volta. E aí, o que a gente já volta? E aí, o que a gente volta? E aí, o que a gente volta? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pronto, separaram os materiais? Agora peguem o caderno ou a folha de registro e anotem lá a data de hoje e a palavra matemática. E a gente já volta. 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 E a gente volta. Então, vamos lá. Na aula da semana. Vocês ouviram um pouquinho sobre a história Cadê o Juízo do Menino? Do autor Tino Freitas. E a gente já volta. E os brinquedos. E a gente já volta. 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 Oito tampinhas. E a gente já volta. E a gente já volta. E a gente já volta. oito brinquedos. ali aparecendo. E a gente já volta. o avião. E a gente já volta. 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 E a gente volta. E a gente já volta. e a gente já volta. E a gente 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 volta. Se inscreva no canal 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 E eu já volto E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, descobriram? Então, temos um parafuso grande, um grande, um menor, um grande, um grande, um menor. Qual é o próximo? Um grande. Muito bem. Vamos para o próximo desafio? Observem aqui. Nós temos várias imagens aqui. Eu quero que vocês encontrem primeiro a caneta. Vou dar um tempinho para vocês e já volto. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto